Olá, meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry, e hoje, como prometido, vamos falar um pouquinho a respeito das tecnologias de acerto de relógio. É claro que eu teria precedentes aqui para falar de coisas históricas de relógio. Desde a idade da pedra, quando não tinha relógio, o mais homem se situava entre o dia e o sol, não é verdade? O sol para poder fazer a sua saída de caça ou até hábitos noturnos, como também fazer o seu descanso e, entre outras, caças noturnas também. Ou seja, a busca pela vida sempre se baseou em uma coisa chamada luz e escurecimento, não é verdade? Luz ou ausência da luz. Então, tudo isso veio o quê? Com o tempo. O tempo é uma cronologia, é um cronômetro que vai marcar quando nós temos de horário de sol, luz luminosa natural, ou ausência dela. E aí, situar o que precisamos do crepúsculo ou alvorecer as suas fases intermediárias e assim sucessivamente. Se formos falar da história de relógios, claro, vamos falar aí de grandes personalidades, que inventaram a engenharia da urologia, os seus maquinários que chegaram próximo aí, muito perto do que a gente precisava. Para a época, eram grandes revoluções, não é verdade? Relógio automático, por exemplo, a gente tem mais ou menos uma precisão de mais ou menos 15 segundos por dia. Se nós temos 3.600 segundos por hora, está certo? Se nós temos aí num ex, 2.592.000 segundos, mais ou menos, está? Não, exatamente, 2.592.000 segundos. Se eu colocar mais ou menos 30 segundos por dia, não é muita coisa. Claro que vai dar aí no final do mês ou no final do dia um erro. Então, por que isso foi se aprimorando? Com a evolução do tempo, houveram o advento dos relógios, houve o advento dos relógios a quartos. E os relógios a quartos, eles têm o quê? Eles têm um minério, quartos, que quando sofre impulso elétrico, ele faz uma certa frequência. Ou seja, ele emite uma frequência que pode ser balanceada e interpretada como forma de precisão, aí um mecanismo eletrônico para o relógio. Então, a Cássio desenvolveu vários tipos de relógio, desde acertos manuais, com multiband, waveceptor, né, GPS, misto híbrido, né, e também via aplicativo Bluetooth. Eu quero falar aqui a respeito de uma tecnologia chamada waveceptor, que é uma tecnologia que a Cássio nominou e depois passou a chamar multiband 5 e multiband 6, ou 6, né, multiband 5 e o multiband 6. Pois bem, isso é uma tecnologia que a Cássio se adaptou ao relógio atômico. Gente, o relógio atômico, ele é muito interessante. Ou seja, outras marcas, a Seiko também se utiliza, de ondas de rádio, a Citizen e outras marcas. E não pense que é somente para relógio de pulso. Relógios de parede foram os primeiros a usar essa tecnologia. E tudo começou com a tecnologia militar de horas. Sim, justamente. Todo mundo sabe que os militares, né, tudo começa, até a internet que a gente utiliza aqui, começou com aspecto militar. O primeiro nome da internet era DOD, D-O-D, Department of Defense. E lá, inclusive, 1960 e pouco. Ou seja, o protocolo do TCPIP, ele era utilizado para fazer transmissão de dados. Modulava e demodulava. Olha aí a palavra modem já aparecendo antigamente. Então, você está indo a interpretação que eu quero chegar num determinado ponto. O que que isso tem a ver com nossos modelos? Tudo que nós utilizamos no nosso pulso, no nosso dia a dia, tem base de experimento. Tá certo? E nós vamos chegar a falar de precisão. Qual é a necessidade de termos uma precisão atômica? Eu preciso de uma precisão atômica? Eu não sei. Mas eu utilizo uma precisão atômica? Utilizo diariamente. Basta acessar a internet. Basta acessar seu aplicativo de banco. Basta você fazer uma compra online. Basta você que gosta de participar de investimentos. Que você tem bolsa de valores, entre outras coisas. Tudo tem relógio atômico. Que derá, né? Quem derá também falarmos de aspectos de guerra. Não é verdade? Então, a Cassius produz esses modelos aí, que são os rádio controlados, como o Waveceptor, repetindo, Multiband 5, Multiband 6, a Seiko e a Citizen também utilizam, entre outras marcas também. Até vou deixar um link ali para que você depois possa verificar quais são os modelos de aplicações que utiliza. Tá certo? Esse relógio, gente, que eu vou falar agora, por exemplo, esse aqui, ó. Esse relógio, ele tem acerto manual. Ou seja, ele depende da minha ação no modelo para que eu possa fazer o acerto das horas. Por isso que eu sempre falo, ó. Se eu quiser sincronizar os segundos, eu posso sincronizá-lo com outro modelo. Esse aqui é o modelo básico, simples, né? A Quartz digital, né? Tá vendo que todo mundo tá vendo que é digital. E eu tenho aqui uma precisão de Quartz, que dá mais ou menos, segundo o manual, mais ou menos uma precisão de 15 segundos por mês. Tá certo? E depois vieram os famigerados relógios que eu vou até separar. Esse outro aqui. Esse relógio aqui, ó. Multiband 6. Eu não tenho nenhum Multiband 5, mas vou deixar aqui na foto para você um Cássio que eu acho muito interessante, que é o GW9000. que é um Cássio Mudman, tá? Um GW9000 muito interessante. E ele ali mostra por que ele é Multiband 5, tá certo? Ali no seu display. Esses relógios, eles são baseados da seguinte forma. Existe uma antena, na realidade existem seis antenas, que, por exemplo, vou estar colocando assim, ela emite sinais e o seu relógio, de acordo com o que você faz o setup pelo seu fuso horário, você deixa aberto uma porta de comunicação para o seu relógio. Ou seja, se eu for aqui no mode, por exemplo, desse relógio aqui, ó. Eu vou lá na função RC. Radio Control. Tá certo? Aqui, ó. Se eu apertar para pegar aqui, ó. Não vai. O fuso horário brasileiro não tem... Aí os teimosos me dizem, vou apertar várias vezes. O fuso horário brasileiro não tem recepção de sinal Multiband 6. Isso é óbvio. É claro que não temos. Agora, se o botássimo aqui é uma antena Multiband 7 funcionaria? Não. Os relógios teriam que ser Multiband 7 para poder receber o sinal aqui da América do Sul. Henrique, por que você está falando em América? Porque lá nos Estados Unidos, na região de Fort Collins, em Denver, tá certo? Tem lá uma antena, que é a antena que fica no Fort Collins, né? Ela tem uma distância aí, um raio de atuação. Um raio, não é de âmbito, um raio de atuação de 3 mil quilômetros, tá certo? Então, ela pega boa parte da América do Norte, América Central, o México, tá certo? E também ali toda a costa leste dos Estados Unidos. Ou seja, mantém os Estados Unidos completamente setados. Mas acontece que para eu fazer o ajuste, eu tenho que botar qual é o fuso horário que eu estou. Porque o que adianta eu botar um fuso horário corretamente? E esse relógio tem, por exemplo, Sunrise e Sunset e o relógio muda. Toda vez que eu faço um setup, ele muda essa minha posição. E aí vai mudar o meu nascer de pôr do sol. Ou então seja, ela é uma tecnologia boa para quem já está utilizando, mas investir nessa tecnologia agora atualmente não é viável. Até porque a manutenção dessa antena é um aspecto caríssimo, tá certo? E como é que funciona então? Então, essa antena emite um sinal de mais ou menos 100 microvolts por metro. Olha só que interessante. 100 microvolts por metro. Microvolts é a milésima parte de um volt, né? Que na teoria deveria ser um sinal ali grande o suficiente, né? E o relógio, ele tem sensibilidade de 20 a 30 microvolts por metro. No entanto, simplesmente ter um sinal grande não significa que o teu receptor, que é o teu relógio, vai funcionar. O que realmente importa é a relação sinal e frequência. Sinal, frequência e ruído. Ou seja, o tamanho do sinal comparado com o tamanho do ruído elétrico próximo à mesma frequência, isso aí pode dificultar. Ou seja, você aqui, meu amigo, tem um relógio, esse aqui, e você mora lá nos Estados Unidos e está próximo lá, está dentro, e o teu relógio não sincroniza por quê? Você deixou o relógio perto ligado em uma fonte que tem ruído. Por exemplo, a tela de um notebook, uma televisão, um telefone sem fio, ou até mesmo ao lado do celular, tá certo? E outra coisa, conforme você deixa a posição do relógio, ele não pega. E o relógio eu posso deixar ativado, por exemplo, uma característica do Multiband 5 para o 6, é que tem a função alto para o GST. O Waveceptor, por exemplo, ele não tinha, ele não abria todas as portas. Ele abria a porta simplesmente para um acerto. E esse relógio Multiband, ele funciona melhor à noite, porque a noite tem menor ruído de interferência e faz com que a onda, né? O sinal chegue ao seu relógio de forma mais coerente. Mas para isso, ele tem que estar setado. Por exemplo, eu vou botar aqui, eu vou apertar fazer um setup do meu relógio, e eu vou mudar aqui, por exemplo, o meu setup, eu vou tirar aqui o meu fuso horário do Rio de Janeiro. E vou botar para os Estados Unidos. Vou botar aqui, lá. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui. Deixa eu colocar aqui em uma cidade conhecida. Vamos lá. Anchorage, no Canadá. Aqui. Aqui, vamos botar aqui, então, certinho. Essa aqui é LAX, é Los Angeles, tá, gente? Eu citei para Los Angeles. Ele já mudou completamente, está vendo aqui, ó? Ele já mudou, já tirou do sul, já botou para o norte, já colocou a qualificação. E agora, por exemplo, se eu estivesse lá nos Estados Unidos, com o fuso horário de Los Angeles, eu viria aqui. E olha só que interessante. R barra C. Apertaria aqui, ó. Ó, apertaria, seguraria. Ele começaria a buscar o sinal. Só que não tem o sinal aqui. Ele não dá os níveis, né? L1, L2, L3 de recepção de sinal. Aqui, ó, quando tem esses três pontinhos, quando está funcionando esses três tracinhos aqui, significa que o relógio pega. Tá certo? Então, seja, meus amigos. Lá no Alasca também funciona. Detalhe. A antena de Denver, por que eu estou falando justamente nessa antena? Por causa da maior abrangência que essa antena tem, tá certo? Ela está lá nos Estados Unidos, ela tem, você pode especificar nos Estados Unidos até quatro fuso horários, que é esse aqui que eu botei, Los Angeles, Denver, que é D-E-N, né? Chicago, que é a versão ali do horário central, e Nova York, que é mais a costa oeste. Então, voltando, Los Angeles para a costa oeste, Denver, que é a região ali das montanhas, Chicago, que é o horário central dos Estados Unidos, e Nova York, que é o horário mais a leste. Mas, se você quiser também colocar a cidade do México, se você quiser colocar lá para o México, se você quiser colocar também para outras regiões ali, como o Canadá, ele vai funcionar. Agora, por exemplo, em esse sinal de onda, ele chega até o Brasil, eu estava vendo alguns mapas, para chegar até o Brasil, ele vai chegar muito, mas um pouquinho acima da linha do Equador, tá certo? E somente horários noturnos, porque, repetindo, é o lugar que tem menor interferência dos sinais eletromagnéticos, que está fazendo esse microvolt impulsionar aí, tá certo? E alguns relógios, gente, você tem que setar também aquilo que eu falei de horário de verão. Então, quando você fala de horário de verão, que é a função alto para o DST, que é o Daily Saving Time, aí você já começa a fazer a evolução de Waveceptor para Multiband 5, tá certo? Ou seja, o princípio de funcionamento, o teu relógio tem uma anteninha aqui, uma bobina, né, com fios ali enrolados aqui dentro, ele recebe esse sinal. No Waveceptor, por exemplo, era você tinha que ativar somente, manualmente, em alguns modelos fazia manual, mas se tivesse horário de verão, você que tinha que ajustar o horário de verão. Olha só que complexa complicação. Quando vê o Multiband 5, ele já teve a função auto, a função automática para fazer isso. E sabe o que é a diferença do Multiband 6? Justamente, gente, eu vou explicar para vocês agora qual é a diferença do Multiband 5 para o Multiband 6. Antes, eu vou falar, então, algumas particularidades do Multiband. Na região aqui da América, nós temos lá, então, falando em Denver, né, que tem um raio de 3 mil quilômetros, tem uma abrangência aí muito grande. Então, ele vai, cobre boa parte do Canadá. Só não ali é a região mais a nordeste do Canadá, que ela não pega, tá certo? Da América Latina, que eu vou falar que pega o México e alguns outros países mais que fazem divisa com o México, tá certo? E a frequência que ele trabalha é a frequência de 60 kHz. Ou seja, é a frequência que, quando eu abro, quando eu vou lá para a Europa, preste atenção, quando eu estou na Europa, eu tenho duas cidades que fazem. Tenho na Inglaterra, na cidade de Antor, tá entendendo? Que lá é a frequência também de 60 gigahertz, perdão, 60 kHz. Que tem um raio de aproximadamente 1.500 quilômetros, tá certo? Sendo aí o seu foco principal de 500 quilômetros. E também vou falar lá da cidade Mainflingen, na Alemanha, que é a estação DCF77. Por que DCF77? Olha só quais são as duas frequências. Na Inglaterra, eu tenho uma frequência que trabalha em 60 kHz. Na Alemanha, eu tenho 77.5 kHz. Ou seja, toda vez que eu abro um setup aqui, eu estou dizendo para o meu relógio, receba qualquer sinal que esteja em uma frequência de 60 kHz. Mas para isso, você tem que setar o quê? O fuso horário. Ou seja, todo mundo acha o Multiband bacana. Claro que eu acho, mas você tem que ficar atento ao quê? Ao teu fuso horário e ver a abertura. Tá certo? Então, lá no Japão, por exemplo, eu tenho a estação de Kyunshu, que é a estação JJ, e tenho a de Fukushima, também JJ. Todas as duas têm uma abrangência, um raio de atuação de mil quilômetros. Só que a de Kyunshu tem uma frequência de 60 kHz, e também Fukushima tem uma frequência de 40 kHz. Você pode verificar como fazer esse acerto, inclusive fazendo um aplicativo que emula. mas, gente, aí me aparece um cara que bota um aplicativo aqui do lado do celular, que tem um fonezinho de ouvido, ou faz uma antena, até bati aqui na luz aqui, para dizer que o teu Multiband funciona. Achei bacana, mas ele fica setado com todo o fuso horário, todo o teu Sunrise, Sunset, se tiver tábua de maré, inclusive, tudo para aquela região. Tá certo? Inclusive, uma coisa que interfere muito no relógio Multiband, é o bezel, ele funciona, às vezes ele dá interferência, você tem que mudar de posição, não deixar em lugares que têm interferência eletromagnética. Se você deixar perto de uma caixa de som, já era. Tá certo? Então, você tem que colocar em um lugar aqui que tenha uma boa receptividade. Tá certo? Então, assim, você tem que sempre ter cuidados ao saber. Infelizmente, aqui no Brasil, não funciona. E detalhe, gente, o Japão, ele tem também ali, nesse fuso horário deles, você pode, inclusive, falar sobre Taiwan. Taiwan também pega essa pequena frequência. E agora, qual é a diferença entre Multiband 5 e Multiband 6? O Multiband 6 contemplou a frequência 68.5 kHz, que é lá na China, com alcance, o raio aí, de 1.500 km, lá em Shanjinju, em Hanan, sei lá, província de BPC. Tá certo? Então, seja, na costa mais leste, na costa leste da China, você tem a frequência utilizada. Aí, eu te pergunto, um país de proporções continentais, igual a China, o governo manda que apenas tenha um fuso horário na China. vocês entendem o que é um regime populista? Popular? Comunista? Então, seja, um país gigante não pode ter seus atributos através do meridiano, dos meridianos que cortam a terra. Então, meu amigo, cada um que tire suas conclusões, não é verdade? Então, a gente sabe que tem outros países também que você pode ter um fuso horário meio. Por exemplo, no Canadá tem a, se não me engano, é St. John, se não me engano, YY tem a frequência dele, salvo isso, salvo um engano. Lá é hora e meia. Por exemplo, o fuso horário oficial é hora e meia. Se no Brasil é quatro horas, é UTC menos três, então lá é UTC menos 3,5. Tá ok? Então, o horário oficial lá é um meio fuso que eles podem fazer. Cada um legisla sobre a forma que quiser. Inclusive, tem alguns países que fazem a curva no meridiano para simplesmente fazer a sua melhor convicção. Mas aí você sabe que, por exemplo, lá na China, o horário que o sol nasce não é de acordo com a hora que estava sendo mostrada no teu relógio. E se você fizer um setup do relógio diferente, você corre sérios riscos, não é verdade? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês que não existe como ter uma antena multiband no Brasil que vá funcionar com os relógios que você já tem. não adianta. Se tivéssemos no Brasil um multiband 7, quiser a Deus que tivéssemos e, por exemplo, tivesse uma frequência muito boa, uma abrangência, uma amplitude de sinal forte, tivesse um sinal forte, intenso, com um booster mandando bem longe o sinal, você poderia ter uma antena multiband 7 e nenhum relógio do seu multiband 5 ou 6 iria funcionar. Ou seja, você teria que fazer uma regravação, que é claro que eu acho que não tem como, ou então comprar um modelo que estiver escrito multiband 7. Aos amigos que dizem que funciona o relógio que você pode, me manda um vídeo, tá certo? Que nunca você vai conseguir fazer um setup em nenhum fuso horário brasileiro com abertura, porque nenhum fuso horário brasileiro vai te abrir a frequência de recepção de sinal. E detalhe, em alguns modelos como esse aqui, por exemplo, você pode deixar o acerto, por exemplo, de forma automática, diária, até 5 vezes por dia e ele sempre sincroniza o melhor horário que for noturno, tá certo? E outros simplesmente uma vez por dia e ele busca a hora que você determinar. Detalhe que isso aqui é uma tecnologia que ela ainda gasta um pouco de bateria. Claro que não gasta como um sensor, por exemplo, mas ela consome bateria também, tá certo? Então você, meu amigo, que está preocupado em dizer que o relógio que é multiband funciona no Brasil, eu já estou dando explicação para você que não tem como, porque você não tem como abrir o sinal. Ele pode ter um funcionamento que vá pegar de outro lugar, mas aí você vai ter que usar um emulador, você vai ter que fazer uma coisa parecida que não é o sinal propriamente dito da antena. Mas se você pegou, me prova, eu gostaria de saber realmente, saber, saber que você conseguiu fazer como, até porque a gente não é dono da verdade, na verdade, a gente sempre está aprendendo com vocês. Agora, por que relógio atômico? Todo mundo, gente, o relógio atômico é basicamente um relógio comum, movido a quartzo mesmo, igual esse dos camelô, mas a diferença, eu estou falando bem básico, tá gente? Eu estou falando bem para o pessoal, todo mundo entender, mas a diferença é que ele marca a hora certa sempre, sem parar, ou seja, o seu quartzo, ele é feito, a oscilação do elemento dele ali é um elemento atômico, tá? o elemento atômico que se utiliza para fazer no relógio é o Césio 133, não confunda com o Césio 137, aquele do acidente lá em Goiânia, na verdade, no estado de Goiás, ele é um isótopo totalmente estável, ele não é radioativo, o Césio possui várias vantagens, várias vantagens para fazer essa sincronia aqui, esse movimento do relógio, com o fato de ser abundante de natureza, possuir uma grande propriedade isotópica, a frequente transição usada para ser bastante elevada, o que favorece uma estabilidade de acurácia, que possui pressão, vapor, elevada temperatura ambiente, ou seja, devido a várias intempéries, ele sempre se mantém estável, tá certo? Além disso, a frequência atômica usada, ela está dentro da banda X, de micro-ondas, uma região que possui grande desenvolvimento tecnológico, a sua função de auto-precisão, no caso do Césio 133, esse tipo de relógio levou a redefinição, olha só, o átomo Césio, ele elevou a redefinição do segundo, imagina um pêndulo, um relógio de pêndulo fazendo assim, vai e vem, vai e vem, e todo dia, o pessoal tem que acertar o relógio sempre baseado em outro, agora você imagina, por exemplo, que um átomo, ele bate exatamente em um segundo, ele tem uma frequência exata de mais ou menos 9.192.631.770 vezes, é a frequência dele dentro de um segundo, puxa, imagina em um segundo, enquanto eu falo em um segundo, ele bateu nove milhões, quase nove milhões e duzentos milhões de vezes, é uma transição realmente fantástica, são níveis nanométricos, hiperfinos, fundamental, tá entendendo? Então isso é fundamental, e ele foi criado, gente, esse relógio atômico, mais ou menos aí na década dos anos 50, claro que esse relógio atômico não é um relógio de pulso, não é? Ele não é um relógio, até inclusive eu vou deixar para você que no Brasil nós temos um relógio atômico, eu vou te deixar o link para que você visite, saiba, leia sobre ele, que é muito bacana. Temos aqui, então eu só vou dizer para vocês, nós temos aplicativos que emulam o sinal, o Evisceptor, aqui no Brasil, o JJY, por exemplo, o JJ, sei lá o que, você pode botar a frequência e fazer, só que você tem que botar um fone de ouvido, enrolar aqui em volta do relógio, ele emite o som, tá certo? E também faz com que o fio da antena, porque todo mundo sabe quando pluga o fone de ouvido no celular, ele vira uma antena, né? Então essa antena está dando os pulsos que o relógio pode ler, pode interpretar. Então você sabe, meu amigo, o que aqui no Brasil, infelizmente, não tem como você fazer. Imagina que você faz isso, por exemplo, num DTOK, Frogman, GWF D1000, onde tem a fase lunar também, tem a tábua de maré, e você vai acertar, e tudo que você depende do relógio, está tudo descalibrado. Por isso que aqui no Brasil, nós não temos, e não tem como funcionar. Se você conseguir fazer funcionar, e me mostrar, provando, com vídeo, tudo certinho, eu coloco aqui no canal, Moro Otis, está certo? Então, meus amigos, os fuso horários brasileiros, não abrem porta para esse acerto. Se houvesse uma antena Brasil, por exemplo, vou repetir a Multiband 7, teríamos de comprar relógio Multiband 7, para ter a frequência, que eles iriam determinar qual seria a frequência, para o relógio poder fazer a abertura, quando você colocasse Rio de Janeiro, quando você colocasse, por exemplo, Fernando Noronha, os quatro fuso horários do Brasil, está certo? Falando nisso, você sabe qual é o país que tem mais fuso horário no mundo? É a França, ela tem 14 fuso horários, porque ela tem vários países, várias colônias ao redor do mundo, e por sinal, a França, a sua maior fronteira, é com o Brasil, aqui na Guiana Francesa, está certo? Então, consegui falar para vocês, então, já estou dizendo para vocês, que Multiband no Brasil, é uma coisa, que não tem fundamento, não funciona, está certo? Se funcionar, o relógio não vai funcionar adequadamente, porque você vai ter que mudar o fuso horário. E depois, meus amigos, muita tecnologia, depois do Multiband, detalhe, para manter uma antena de Multiband, gente, é muito caro, tá? Eu falo antena de Multiband erroneamente, é uma antena de rádio controle para emissão de sinais, onde os relógios captam, viram um receptor de sinal, está certo? Então, depois disso, meus amigos, que teve essa tecnologia aqui, começou a entrar no mercado relógios, relógios com GPS. Sim, relógios com GPS, olha só que bacana, relógios com GPS, você pode fazer acerto de horas, como? Através de sinais GPS, deixa eu só botar aqui no GPS, que tudo que a gente quer fazer na hora, a gente parece que, né, dá errado, mas eu vou voltar aqui, vamos colocar aqui, horário, pronto, horário. Eu apertei aqui, por exemplo, ele não quer ir, aqui, quando eu vou botar Time Adjuicing, esse relógio, ele tem, tanto acerto, por GPS, tanto acerto, por, aplicativo, está certo? Aplicativo, eu vou deixar para falar mais tarde, ele tem o acerto, então, vou botar aqui, automático, que eu tenho por Bluetooth, que é o aplicativo, eu tenho o acerto por GPS, que é um sinal somente, de um sinal de GPS, aqui, ele vai buscar, está certo? Aqui, deixa eu até voltar aqui de novo, automático, GPS, está aqui, ele busca só um sinal, ou seja, para você ter, todo mundo, ah, eu vou linkar com GPS, para saber minha localização, se você linkar só com GPS, você somente tem acerto, está a hora, está certo? Agora, por exemplo, se eu quiser saber minha hora e minha posição, eu vou aqui, Timing mais posição, Timing and Position, três satélites, linkam o relógio, e ele vira um rádio receptor, aqui no sinal, ou seja, meus amigos, o que eu quero dizer com isso? Imagine três satélites, aqui no céu, e você tem seu relógio, aqui nessa ponta, tem linhas imaginárias, se ligando a esse relógio, não tem? Aqui, tem três linhas imaginárias se ligando, aqui está emitindo, emitindo e emitindo, o teu relógio está recebendo sinal, o satélite de GPS, eles têm relógio atômico, eles sabem a distância entre um e outro, porque eles são automaticamente, sempre se corrigindo, conforme você vai se movimentando, e para onde você movimenta, para o norte, para o sul, para o leste, ou para o oeste, e vice-versa, ele vai fazendo o que? Arestas diferentes, aqui já está triangulado, ele já sabe qual é a distância entre eles, se eu mudo esse perímetro dessas arestas, e para qual ângulo vai, que vai formar, os algoritmos vão dizer, ele está indo para a esquerda, está indo para a direita, ele está em tanta velocidade, por quê? Ele vai marcando a cada segundo, a cada segundo atômico, o tempo que você está indo, ou seja, ele está marcando, e quanto mais sinais, tiverem ligado a esse relógio, mais precisa, é a sua comunicação, você sabia, por exemplo, que um relógio atômico, ele atrasa, 0,1 segundo, por século, um segundo, a cada mil anos, e que não vai ter como fazer isso, porque, ele tem outros relógios, corrigindo eles atomicamente, ou seja, você precisa ter, um relógio de acerto atômico, embora você não queira, você tem, está certo? Quando você liga o seu computador, por exemplo, e agora eu vou falar a respeito, de outro tipo de modelo, você já acessa um horário atômico, você talvez não saiba disso, ah, mas a bateria do meu relógio, está na BIOS lá, não, não é aquilo, aquilo mantém a bateria, a configuração do seu relógio, quando você acessa a internet, ele tem um protocolo, que eu já vou já já te falar, a respeito, como é que funciona, então, vou botar esse relógio aqui de lado, e esse relógio aqui, por exemplo, ele é multi-band 6, e também ele utiliza, o aplicativo de Tio Connect, quando ele utiliza o aplicativo, quando eu vou lá, por exemplo, ele tem quase, quase 3 mil cidades setadas, para fazer a minha Tide Moon, a minha tábua de maré aqui, a Tide aliás, não é nem Moon, somente Tide, quando eu tenho a minha tábua de maré aqui, por exemplo, ele vai fazer, ele vai dizer para mim, por exemplo, se quiser botar um Dual Time, uma hora aqui, por isso chama-se Dual Time, ele tem um segundo relógio aqui, inclusive, um relógio bem pequenininho ali, usando-se a EMPM, e outro relógio aqui, que é o correspondente ao grande, também da forma EMPM, ou seja, aqui houve uma transição, diretamente do Multiband, para o aplicativo de internet, quando você faz, o link Bluetooth, com o teu aplicativo, e está no teu smartphone, a tua hora já acertada, de maneira atômica, ou seja, o que é mais fácil para você, esperar pela uma tecnologia Multiband, que nem muitos caras, tecnologia Multiband, sendo que você tem GPS, sendo que você tem aqui, GPS, sendo que você tem aplicativo, na palma do seu smartphone, que liga com o teu relógio, poxa vida, aí tem um monte de cara, que vai me apedrejar agora, ah, mas o sinal celular, eu não pego em qualquer lugar, tudo bem, mas um segundo para ti, de precisão, vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença, então vamos saber, como aplicar isso, ao seu relógio, outra coisa muito importante, olha aqui, esse modelo, esse modelo, ele não tem GPS, ele não tem Multiband, mas ele tem aplicativo, ou seja, e a hora dele é atômica, se eu for até ele na rua agora, buscar o sinal GPS, sincronizar esse relógio, e colocar esse aqui, através do aplicativo, a hora vai ser exatamente igual, claro, que daqui a uma semana, as horas não vão se bater novamente, porque eu tenho que fazer sempre, a sincronia, é buscar com o aplicativo, e com o sinal GPS, porque aqui não é de maneira atômica, o acerto é atômico, e como é que isso chega até o seu relógio? Porque quando teve, esse protocolo chamado DOD, que é o departamento of defense, que depois virou ARPANET, que virou, começou realmente a internet, tudo isso tiveram protocolos, gente, eu sou da época que a internet, a gente usava o discador chamado Trumpet, e antes dele, não era o Trumpet, a gente não tinha um browser, a gente navegava por BBS, era somente texto, então a gente usava muito o MIRC, ou IRC, Internet, o LayChat, a gente não tinha tantos programas lá na época, do Windows, basicão, o OpenBSD, o FreeBSD, você tinha muita coisa diretamente, com o ambiente Unix, que você se comunicava, então eu me lembro, na época das eleições, do presidente Collor, que teve, a gente buscava os dados muito por BBS, então isso, a gente tinha um modem, um modem externo ligado à placa LPT-1, Zoltrix, 14400, BPS, me senti o máximo, e desde aquela época, eu já tinha hora atômica, e agora a gente fica discutindo isso, por quê? Quando você navega pela internet, você tem uma coisa chamada IP, que é um número, e você sabia que o Brasil quase ficou de fora da internet, no marco da internet de 1992, quase ficou de fora, aqui nas Américas, o Brasil entrou no, aos 45 do segundo tempo, tanto é que começou a primeira classe de IP do Brasil, seria os IP da Embratel, 200, 247, não me lembro o resto do número, cada IP, por exemplo, que você navega, ele tem 65.535 portas, se eu contar com a porta zero, são 65.536 portas, a internet eu posso navegar com ela, usando esse IP, e cada porta, se navega alguma coisa, todo mundo sabe que a porta 80, é a porta de navegação, a porta 443, é a porta de navegação segura, tem porta de envio de e-mail, tem porta de recepção de e-mail, tem porta de telnet, tem porta de enviar, é assim, tem várias portas com várias aplicações, inclusive de seguranças, tá certo? e aí tem uma porta, que agora eu não sei o número, quem puder me ajudar, que é a porta NTP, Network Time Protocol, ou seja, quando você linka qualquer coisa à internet, ele já sincroniza o horário para você, interessante, não é verdade? então todo mundo está mais preocupado, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, então eu estou tentando explicar de uma forma bem clara para vocês, como é interessante você saber aquilo que você está carregando no seu pulso, porque só assim gente, a gente cresce, então vamos recapitular aqui algumas coisas, multiband funciona no Brasil? não, recebe sinal? recebe lá no região norte, bem fraquinho, entre o TC 2, o TC menos 2 até o TC menos 8, tá? ele recebe, tá certo? então ele recebe, mas tudo configuração o quê? para quatro fuzos horários, tá? eu já falei para vocês quais são os fuzos horários, vamos recapitular quais são os fuzos horários, é o fuzo horário de Denver, o fuzo horário de Las Vegas, o fuzo horário de próprio lá do Nova York e de Chicago, tá certo? então esses fuzos horários que comandam aqui para os Estados Unidos, por que eu falo Estados Unidos? porque lá é que está a antena, funciona para o Canadá? claro, eu posso setar para o Canadá, o Canadá entrou em acordo com os Estados Unidos para poder utilizar, então eu posso colocar Halifax, posso colocar Toronto, e ali sucessivamente que ele vai dar as posições, e esse relógio tem Sunrise e Sunset, então se você for usar, você sabe que você vai ter que configurar para ele bater corretamente, tá certo? então, para recapitular, teve o seu multiband, aí qual é a diferença entre multiband 5 e 6? que a China entrou pela última, pode chamar o multiband 6, com a frequência 68.5, e incrível que a China, apesar daquela região que está essa antena, cobre fuzos horários, mas já a China tem por lei, apenas utilizar um fuso horário, eu acho isso o máximo, então meus amigos, você sabe que eu estou falando, então, dos relógios mistos, que são também multiband 6, e que também utilizam aplicativos de celular, que os aplicativos são esses, o do aplicativo de Chalk Connect, e também o aplicativo de Chalk Movie, esse aqui usa o Connect, esse uso o Connect, esse aqui usa o Movie, qualquer G-Squad usa Movie, e o G-Lide também, que significa o G-Lide e o GBX100, esse aqui usa o aplicativo de Chalk Connect, tá certo? então, esse aqui faz as certioras atômicas, também, multiband 6, e por aplicativo, esse aqui somente por aplicativo, esse aqui também somente por antena, aqui no Brasil, tem que ser feito manualmente, então, agora que você já sabe de tudo isso, eu vou te perguntar, você faz a sincronia do teu relógio, com que precisão? você sempre tem a mania de acertar os horários do seu relógio? antigamente, gente, quando eu tinha, quando eu tinha não, quando meus relógios, eu tinha mania de olhar para eles, eles ficavam tudo em uma estante, e eu ia lá, acertava, olha só o toque que isso cria na gente, acertava as horas, e eu sempre percebia que o relógio, que estava com o aplicativo ligado no meu celular, era o relógio que mantinha a hora mais correta, porque eu chegava em casa, eu mesmo utilizando, o aplicativo bluetooth lincava, e ele fazia o acerto das horas para mim, automaticamente, e aí vocês ficam aí brigando, brigando não, dizendo, por que que não funciona no Brasil? então eu estou provando para vocês, através do que eu aprendi, está certo, que não vai funcionar no Brasil, esse aplicativo, essa é a minha modalidade de acerto, que é a modalidade Waveceptor, sendo Multiband 5, ou Multiband 6, a Waveceptor, já falei para vocês, a Waveceptor, foi quando começou realmente, e ele não tinha aquela situação, de fazer a forma automática, até se você olhar bem hoje, para o GW, eu vou até deixar uma foto do GW 9400, é aquele Five Eyes, que a gente chama, parece uma aranha, tem aquele monte de olhinho, e ali está falando, da frequência JP 40, 60, United States 60, Germany 77.5, e United Kingdom, 60 também, e faltou, no caso, a tela da frequência, de 68.5 da China, daí no caso, ele seria, o Multiband 6, está certo? Então meu amigo, você que gostou desse vídeo, você quer comentar comigo, você quer falar comigo, aqui ó, tudo isso está aqui, na descrição do vídeo, inclusive o link, para o Relógio Atômico Brasileiro, quais são as marcas, que utilizam aí, essa precisão atômica, quiser falar, eu não sou o dono da verdade, mas quisermos debater, a gente debate, mas sempre façam perguntas, que vocês tenham base, porque eu estou sempre aqui, para responder, algumas perguntas, gente, eu vou dizer para vocês, dá vontade de sair correndo, a pessoa parece que já pergunta, sabendo da resposta, mas tudo bem, vamos tratar todo mundo igualmente, então eu peço para vocês, já que se inscrevam aqui no canal, Moro Watts, está certo? Se inscrevam aqui no canal, Moro Watts, está aqui o link na descrição, e também meu amigo, já faz aqui a inscrição, já assista aliás, esse próximo vídeo, que é muito interessante, na Moro Watts é assim, sempre ajudando você, a desbravar o que tem de melhor, no seu relógio, inclusive, no Acerta as Horas, forte abraço! E aí E aí E aí